Tô aqui no estange da Insta360, na CES, em Las Vegas, e agora a gente vai testar o Bullet Time, que é apenas um dos recursos que a Insta360 One X tem, que é uma câmera que filma em 360 graus. Dá uma olhada, que doido isso! Então, pra você fazer o Bullet Time, você precisa de dois instrumentos. Esse tripé, que custa 19 dólares, é o tripé do próprio Insta360 Graus, na verdade é um Self Stick, tá? Você pode usar como tripé colocando as perninhas aqui, que é um Self Stick, que ele abre, pra você gravar andando, em pé, nos lugares, ou pra fazer o Bullet Time. Isso aqui, que custa 40 dólares pra você fazer o Bullet Time, que pode ser as pernas do tripé, você encaixa aqui, ou pra fazer o Bullet Time, eu encaixo esse parafuso aqui e ele fica de lado. Vou encaixar pra você ver. Ficando de lado. Pronto. Isso aqui é móvel, então, o Bullet Time, eu vou abrir isso aqui, você tem que abrir em quatro, tá? O quatro é o tamanho ideal. Ó, pra você ter uma ideia, vai ficar muito grande. Aqui são quatro, ó. Esse aqui é o normal, aí tem um, dois, três e quatro. Esse é o tamanho ideal pra você fazer o Bullet Time. E aí, eu vou baixar aqui pra vocês verem na filmagem. Você roda aqui, ó. Bota a câmera 360 aqui e roda. Como eu fiz ali no vídeo. Vai rodando umas cinco vezes, devagar, e pronto. Jogou no app, jogou no app, ele deixa em câmera lenta e isso aqui fica invisível. Então, dá aquele efeito todo que a gente viu chamado Bullet Time. Muito boa qualidade os acessórios da Insta360 One X, que é a câmera que eu comprei, que é a mais nova. Tá? Insta360 One X. Fica até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.